Para saber de Tereza, meu bem Pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem Conto tim-tim por tim-tim Para saber de Tereza, meu bem Pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem Conto tim-tim por tim-tim Gosto de tudo que é fruta Cheiro de tudo que é flor Mato molhado por fora, por dentro Casa, carinho e amor Para saber de Tereza, meu bem Pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem Conto tim-tim por tim-tim Para saber de Tereza, meu bem Pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem Conto tim-tim por tim-tim Oi, quer saber de uma coisa Para dizer com franqueza De um ditado que dizia Que beleza não foi beleza Eu não sou um inventor Para falar de beleza Para saber de Tereza Só mesmo o nosso Senhor Para falar de beleza Para saber de Tereza Só mesmo o nosso Senhor Gosto de tudo que é fruta Cheiro de tudo que é flor Mato molhado por fora, por dentro Casa, carinho e amor Para saber de Tereza Pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem Conto tim-tim por tim-tim Para saber de Tereza Para saber de Tereza, meu bem Pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem Conto tim-tim por tim-tim Oi, quer saber de uma coisa Para dizer com franqueza De um ditado que dizia Que beleza não foi beleza Eu não sou um inventor Para falar de beleza Para saber de Tereza Só mesmo o nosso Senhor Para falar de beleza Para saber de Tereza Só mesmo o nosso Senhor Tereza 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto